Olá, eu sou a Chef Susan Marta e este é o canal Amor pela Comida. No vídeo de hoje você vai aprender uma receita de bolo de banana que só precisa de 6 ingredientes obrigatórios. Ele fica fofinho, maravilhoso, é feito apenas com um garfo super rápido de fazer, aquele para você fazer sempre, principalmente quando tem aquelas bananas bem madurinhas, porque esse aqui é um bolo sem açúcar. Ele é maravilhoso, fofinho, sem açúcar, perfeito para toda a família, é super fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai amar. Se você gosta de receitinhas fáceis, deliciosas, sem trigo e sem leite, aproveita para se inscrever aqui no canal, é grátis e toda semana tem uma receita nova. Agora vamos começar que vá de bupti essa receita termina. Então esta é uma receita de bolo de banana que é super rápida de preparar. Então a primeira coisa que você faz, pré-aquece seu forno a 180 graus e também já separa uma forma média de bolo. Essa aqui tem 23 centímetros de diâmetro e eu andei com um pouco de óleo, polvilhei um pouquinho de farinha de arroz. E aí agora a gente vai passar aqui para a bacia, misturar tudo com um garfo, você vai ver que fácil que é essa receita. Então para essa receita você vai precisar de 300 gramas de banana madura, que representa uma xícara mais um quarto. Então é muito importante que ou você pese a banana, que são 300 gramas, ou então você esmaga toda a banana e depois você mede uma xícara mais um quarto. Porque banana, gente, tem de todos os tamanhos, tem grande, tem pequena. Então é importante que você realmente meça para você conseguir acertar a proporção da receita. Então você vai esmagar assim, bem com um garfo, até formar um purezinho de banana. E aí vale lembrar que quanto mais madura estiver sua banana, mais docinho ficará o seu bolo. E para um bolo ainda mais docinho, o ideal é que você use a banana nanica, conhecida também como banana caturra. A banana branca ou banana prata também funciona para essa receita, mas ela adoça um pouco menos. Como a gente não vai usar açúcar, então é melhor que você use essa banana nanica. Então essa aqui é a textura, é um purezinho, que você ainda vê alguns pedacinhos de banana, mas não tem problema que esses pedacinhos, eles ficam gostosos dentro da massa. Então é só esmagar aqui muito bem. E aí agora para continuar, você vai adicionar três ovos. Eu estou adicionando quatro ovos, porque esse, gente, era um ovo de galinha caipira, daqueles que estavam bem pequenininhos. Então eu botei quatro ovos para manter a proporção da receita. Mas se você está usando aquele ovo de 50 gramas, pode ser só três ovos que vai ser suficiente para essa receita. E aí conforme você vai adicionando um novo ingrediente, você vai batendo assim, muito bem. E aí você passa para o próximo. Então se você quiser fazer essa primeira parte da receita no liquidificador, você pode. Você bota ali todos os ingredientes molhados, vai processar, depois vai misturar os secos. Mas para que sujar o liquidificador, que apenas com o garfo você já consegue fazer a receita. E aí você está falando, ai, você não está misturando muito bem os ovos, fica com cheiro de ovo, gente. Cheiro de ovo dá quando o ovo é velho. Se você usa o ovo fresco, isso não acontece. Então, gente, compra sempre aquele ovo fresco, dá uma olhada na embalagem, né? Quando você vai comprar, olha a data, escolhe sempre o mais fresco. Você pode até guardar na geladeira para garantir, né? E aí quando você vai usar na receita, tira uma meia horinha antes. Que é importante que os ovos estejam na temperatura ambiente, porque daí o bolo cresce melhor e fica mais bonito. Agora vamos continuar. Para aromatizar a receita, aqui tem uma colher de chá de canela com uma pitadinha bem pequena de sal. A pitada de sal é bem pequena mesmo, porque se você botar muito sal, como é um bolo sem açúcar, ele é capaz de ficar meio salgado. Então mexe aqui rapidinho. Você vai adicionar uma colher de sopa de vinagre de maçã, que vai ajudar a deixar o bolo mais fofinho, é opcional. Mas deixa o bolo mais fofinho, também pode ser suco de limão, fica muito bom. Uma colher de chá de essência de baunilha, que vai ajudar a adoçar a receita. E mais uma vez, mistura aqui tudo muito bem. Adicione um terço de xícara de óleo da sua preferência, estou usando aqui o óleo de coco. Lembrando que a canela, o sal, o vinagre de maçã e a essência de baunilha são opcionais nessa receita. Então agora para os ingredientes secos, você vai precisar de uma xícara de farinha de aveia, é só pegar os flocos de aveia e processar no liquidificador, e meia xícara de amido de milho. Você também pode usar o polvilho doce, se você preferir. E aí agora, a receita praticamente já está terminando. É só misturar esses ingredientes secos aqui, até formar uma massa homogênea. Vale você usar uma espátula para você conseguir incorporar melhor todos esses ingredientes que ficam colados aqui na parede da bacia, e aí você continua mexendo com o garfo até formar uma massa uniforme. Se por um acaso você estiver fazendo no liquidificador, aí você deixa para misturar assim, dá uma batidinha rápida, sabe, para não bater demais a aveia. Porque se você bate demais a aveia no liquidificador, o bolo fica pesado, não fica gostoso. E você vê, com o garfo aqui, rapidinho, você já conseguiu fazer a massa. Fica uma textura grossinha, está vendo? Bem bonita. Talvez agora você esteja se perguntando, Ah, eu posso excluir o amido de milho da receita? E eu não recomendo que você exclua o amido da receita, porque o amido vai dar uma textura bem diferente do que só colocar a aveia na receita. O amido vai deixar ele mais fofinho, fica uma textura mais flexível, mais gostosa. Se você fizer apenas com a aveia, vai deixar aquele bolo meio esfarelento. Ele até fica gostoso, sabe? Mas não é a mesma coisa. Quando você coloca o amido de milho, fica uma textura muito mais gostosa. Eu também não recomendo que você use o farelo de aveia no lugar da farinha de aveia, porque o farelo de aveia é apenas a casca da aveia, a fibra ali. Então não fica também tão gostoso, fica mais farelento, mais seco, mais se despedaçando. Então faz assim como eu estou te ensinando, que você vai ver que resultado maravilhoso você vai ter. E aí agora, para deixar essa receita ainda mais gostosinha, eu vou colocar aqui uma banana picadinha. Tem 65 gramas de banana picadinha. Eu cortei ela ao meio, depois cortei ela assim em fatiazinhas pequenas. Se você quiser, você pode incluir passas ou damasco, ameixa picadinha ali, só para dar aquele gostinho, aquele toquezinho especial. Então vou colocar aqui na massa, dar mais uma mexidinha. E aí nós vamos finalizar a receita com uma colher de sopa de fermento em pó. E aí o forno já está aquecido, a sua forma também já está reservada ali certinho, para você colocar dentro da massa. E aí você vai ver que em 20, 25 minutos, seu bolo fica pronto. Essa é uma receita rápida. É importante que você não asse demais o bolo de banana. Às vezes é que quando ele está um pouquinho menos assado, ele é mais gostoso do que se você assar demais. Então fica de olho no seu forno, faz o teste do palito. Mas mais ou menos uns 20, 25 minutos já fica pronto. Ó, já está aqui a massa perfeita. Vamos colocar na forma. Então é só colocar a massa aqui na forma. Depois a gente vai dar uma espalhada. Esse bolo fica super cheiroso. O aroma da canela combina muito bem com banana. Você pode colocar outras especiarias como noz moscado, uma pitada de cravo, erva doce, se você gostar. Todas essas especiarias mais doces, elas deixam a receita mais adocicada naturalmente, sem você usar açúcar, né? Então agora é só dar uma espalhadinha aqui na massa, ó. Só para ficar uniforme. Vamos dar uma batidinha assim, ó. E agora levar para assar. Então agora forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 20, 25 minutos. Então agora, depois de quase 25 minutos assando, ó, vou fazer aqui o teste do palito para ver se ele já está bom. Ó, saiu limpinho, está pronto. Então agora que o bolo já esfriou, você vai passar uma faca na lateral da forma, para você ajudar, né, a soltar o bolo da forma. Vai passar também aqui na parte de dentro, para garantir que vai desgrudar. E aí depois de passar a faquinha, você coloca um prato por cima, vira a forma, dá uma boa chacoalhada. Dá uma boa chacoalhada e quando você perceber que soltou, você puxa a forma. Hum, que bolinho lindo, gente. Olha só. Lindo, 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 cheiroso, cheirinho de banana, fresquinho. Então agora vou cortar aqui um pedaço. É sempre bom usar uma faquinha de serra para você cortar um pedaço mais bonito, mais certinho. E olha, vou te mostrar como ficou por dentro esse bolo. Olha que bolinho mais maravilhoso. Olha os pedacinhos de banana. Você consegue ver a banana que está realmente na massa. E olha a maciez, gente. Super macio. Eu vou quebrar já aqui para você ver. Olha só que maravilha. Olha que textura linda. Olha só. Maravilhoso. Todo mundo vai amar. Vou aproveitar então para tirar aqui mais um pedacinho porque eu quero o quê? Experimentar, né? Este bolinho lindo, perfeito, maravilhoso. Hum. Ai, tem um cheirinho tão gostoso de banana com a canela assim, acabou. Toquezinho da baunilha. Hum, vamos ver? Hum. Ai, é bem machio. Bem machiozinho. Com uns pedacinhos de banana. Banana na massa. E ele é assim, ó, docinho, mas na medida certa. Ele não é pouco doce. É muito gostoso. Esse bolo, se você quiser deixar ele um pouquinho mais doce, né? Porque tem famílias que eu sei que são assim, ó, formiguinhas. Você pode colocar um quarto de xícara de açúcar ou até de adoçante da sua preferência para deixar aquele paladar realmente bem docinho. Mas olha, só assim, sem açúcar nenhum, sem adoçante nenhum, já fica muito gostoso. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Vai ser seu novo bolo de banana preferido sem açúcar. Uma receita super simples. E quando você fizer essa receita, aproveita, comenta aqui abaixo o que você achou, se você gostou da receita. Deixa seu like, deixa seu comentário. Aproveita também para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E a gente se vê na próxima semana. Tchau! Vou interromper a receita aqui um pouquinho para te contar que as inscrições para o meu curso de bolos lucrativos estão abertas. Eu estou recebendo muitos relatos dos meus alunos, das minhas alunas, que elas já estão, ó, vendendo um monte, que está sendo um sucesso. E neste curso eu ensino 20 receitas que são, assim, ó, campeões de audiência para você vender muito, mais as coberturas. E, é claro, eu te ensino como vender. Te ensino a fazer o marketing, te ensino a fazer a foto, te ensino também a precificar, que é a parte mais importante. Já está tudo certinho, todas as tabelas, tanto no Excel quanto para você fazer manual, se você não gosta muito de computador. Então está tudo, todas, todas as receitas estão certinhas para você precificar e não errar e saber exatamente quanto você vai cobrar. Então eu vou deixar aqui abaixo o link na descrição para você conferir esse curso, que eu tenho certeza que se você quer começar a empreender, quer fazer aquela renda extra, esse curso é para você. Tchau, tchau, tchau.